Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, ou eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Eu sei que o clima não tá bom, mas temos que pensar positivo e seguir em frente. Que dias melhores pode vir? Tenho algumas notícias do Vitória. O zagueiro Camutanga está de volta, vai reforçar o Vitória contra o Sampaio Correia. Camutanga que não jogou contra o Guarani. Os ingressos de Vitória e o time do Sampaio Correia já estão à venda. E galera, o jogo contra o Sampaio Correia não vai ser um jogo fácil não. Sampaio Correia e Ceará, o Sampaio Correia finalizou 24 vezes. O Sampaio Correia abafou o Ceará. Então se o Vitória quiser ganhar do Sampaio Correia, vai ter que jogar bastante, vai ter que se dedicar. Então Vitória precisa entrar focado. Para mim é vencer ou vencer, porque terceiro resultado negativo pode atrapalhar o Vitória na tabela. Então, Sampaio Correia e Vitória é quarta-feira. Então é isso galera. Espero ter gostado, tamo junto. Encarecidamente, eu sei que o clima não é bom, mas por favor, deixe o like, se inscreva, tamo junto. Fui!